Pessoal, aqui quem fala é o Comandante Robinson Farinastro, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análise militares estratégicas feitos por profissionais. Esse nosso vídeo vai desmistificar a ideia da Europa organizada, bonita, civilizada, cheia de regras e que quer ensinar o mundo como a viver. Vocês vão ver agora que a Europa é o continente que mais fez guerras, tanto lá dentro quanto em outros países. Eles mataram muita gente, vamos ver. Aí vocês podem ver, vamos citar só as principais, guerra dos 30 anos, guerra da secessão espanhola, guerra dos 7 anos, revolução francesa, guerras napoleônicas, guerras de unificação italiana, guerra da Crimeia, guerras de unificação da Alemanha, revolução russa, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, faltou guerra civil espanhola, guerra civil da Grécia, guerra da Yugoslávia e agora a atual guerra da Ucrânia. E agora querem dar lição de moral no Brasil, dá licença.